E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui este novo HUD, uma nova versão do HUD de GTA V, feito aí pelo DK-22 Pack e companhia, ele é exatamente a mesma coisa de uma versão anterior, que ele havia postado o DK-22, do HUD completo de GTA V, onde ele já vem com alguns itens aí, incluso no próprio HUD, como aquele menu de seleção de armas, novas imagens da sniper, de tela, que eu vou demonstrar aqui rapidamente para vocês. A única diferença está no radar, vou tentar demonstrar aqui, as bordas do radar, não sei se é possível visualizar aí direitinho, estão diferentes as bordas, tem um efeito, uma espécie de embaçado saindo além das bordas do radar. Como vocês estão vendo aí, se você fazer o download desse HUD aqui no meu blog, você vai ter aí também este novo mapa, que eu adicionei, que é o mapa de GTA V, feito pelo Camille em 1999. Ele postou o mapa, e eu adicionei no GTA San Andreas, se você baixar aí no meu blog, já vai estar aí o mapa também, para vocês instalarem aí no seu GTA, para ficar assim, que bacana. Vai ter os ícones lá, e os ícones aqui eu deixei o meu mesmo, do GTA San Andreas. Mas se você quiser colocar os ícones também do GTA V, vai ter a opção. E a diferença aqui desse HUD aqui, eu vou deixar este HUD aqui, que eu estou demonstrando aí, como download. Se você reparar, o que eu estava falando, o efeito de sombra nas bordas, as ruas, elas saem, o desenho das ruas saem um pouquinho além da borda do mapa. Se vocês estão vendo, está vendo? Tem a borda um pouquinho além da borda, já sai também um pouquinho da imagem da rua. É um efeito que tem novo no radar, quem gostar pode estar baixando aí. Eu vou deixar como o HUD V2, porque eu já postei a primeira versão. Vou deixar esta aqui como segunda, para vocês poderem estar identificando. E vou deixar também modificada aqui uma coisa que eu modifiquei, muito simples, que muita gente me pediu. Era que quando você apertava, segurava a tecla N, para você trocar de arma, se você tivesse no GTA San Andreas todas as armas no slot, no HUD anterior você tinha que segurar a tecla N de navio e mover o mouse. Aqui agora não. Na versão que vocês baixarem, eu vou deixar as duas, a versão normal e esta versão que eu estou demonstrando. Para trocar de arma, você não vai precisar segurar a tecla N, que era isso que o pessoal estava enchendo o saco. Então, você apenas troca normalmente, apertando a tecla Q e E, que são as configurações padrão. Como eu utilizo o controle de Playstation 2, eu aperto R2 ou L2 para trocar de arma. Ele vai trocando, na ordem, está vendo? Eu não preciso mais utilizar o mouse e ficar segurando. Se eu estiver no meio de um combate contra a polícia ou gangues aí, eu não preciso estar segurando a tecla N e movimentando o mouse para um lado e para o outro, perdendo tempo. Eu vou direto e já modifico. Ele aparece esse mod aí do scroll rolling de armas. É só ir trocando, apertando R1, R2. Até aqui no esquema onde está a câmera. Posiciono em cima. Aperto L1, ele vai mudando automaticamente. 1, 2, 3. Está vendo? L1, R1, ele muda. Estou utilizando o controle aqui para mudar. Você não precisa estar mais segurando. O pessoal reclamava muito disso aqui. Perguntava para mim como desativava. Aí eu dei uma olhadinha aqui e é muito simples. Eu vou deixar aí as duas versões para vocês que fizeram da loot. Aí vai estar aí como scrolling. Rude scrolling de armas ativado e a outra opção desativado. É só você escolherem. Para quem gosta da outra opção onde tem que segurar a tecla N. Beleza. Então, temos aqui armas. Funciona de boa. O Rude. Ó, a câmera. Esse mod aqui vai adicionar esse efeito aqui de câmera, né? Está vendo? Está bem legal. Você dá o zoom. O zoom é bem potente, né? O bacana é que aparece o celular dele. O celular, né? Aí, ó. Do lado, do lado aí o esquema do celular. Bacaninha. Para ficar bem legal. O zoom é bem potente, hein? Olha. 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 Aqui, ó. Aqui dá para ver um pouco melhor o efeito do Radal. Das bordas. O efeito das bordas do Radal. Que estão diferentes. Está vendo? Dá para escolher as armas. De boa. Agora, a mira do lança-míssel também. Olha como que é agora, ó. Olha o efeito do Radal, ó. Na tela escura. Está vendo? Olha o efeito do Radal que está novo. E essa daqui é a nova, nova, novo HUD, assim, vamos dizer, do RPG. Lança-mísseis. Aqui também está bacana. É. Eu estou com a barrinha ali, azulzinha, que é o colete. E a verde é a energia. Está diferente, né? Não tem aquela barrinha quando você está normal no amarelinha. Não aparece aqui. Né? Eu estou com a energia, ó. Vai diminuir. O indicador de polícia. Está no esquema também padrão, né? Conforme o nível de procurado das estrelinhas, vai aumentando o círculo, ó. No momento não tem nenhum policial apontando aqui no mapa, né? Para ficar atrapalhando. Então, as outras armas estão tudo normal, né? A mira. Olha aí o pontinho de mira do HUD. Vamos trocar de arma aqui para ver, ó. Já mudou. Está vendo, ó? Vários modelos de mira. E já trocou. Sniper, ó. Temos aí o HUD. A imagem, né? Da sniper. De GTA V também, ó. Que está muito legal. O zoom também, ó. Está bem legal. Da shotgun. A mira da shotgun também, ó. Está diferente, ó. Toda, cada arma tem uma mira característica. A desert iglo. Deixa eu ver se eu mostrei aqui. Cadê a desert iglo? Aqui. Olha aí. É uma bolinha. Não alcança. Lembrando que para funcionar, ó. Agora que eu lembrei de uma coisa. Para funcionar a câmera, esse zoom da câmera aí, ó. As vezes você tem instalado um Cleomod chamado Buildig Effects, ou algo assim, eu não sei a pronúncia. Que é o efeito de tela aí, que dá um zoom na tela, ou aperta o palonte, que eu já até postei aí no meu blog. E acaba travando a câmera, o zoom das armas, ó. Você tem que remover esse Cleomod de Buildig Effects, sabe? Que é um efeito de... que dá na câmera, que fica parecendo uma espécie de zoom, de lente, uma lente, né? Ele que trava essa câmera, a lente da câmera e a lente do... do... da sniper. O zoom, né? Ele trava o zoom das câmeras e da sniper. Ele trava o zoom. Ele não dá o zoom quando você tem Cleomod de câmeras aí no seu GTA. Então você remova. Se quiser deixar, não tem problema também, não. Você que escolhe. Bom. Aqui nessa parte aqui tá bacana, né? Se você quiser ver o reloginho, a hora, aperta a estrelinha no teclado numérico, em cima da número 9, ó. Estrelinha. E aparece aí o celular, ó. Bem feitinho, todo... Tudo bem... Bem texturizado, as bordas, tudo bacana. E a hora aí, ó. Dezoito horas, né? O meu tá marcando em tempo real. Então, tá... Tá bacaninha. Passou pra oito e nove, ó. Porque o meu GTA aqui tá com um horário em tempo real aqui, né? Então... Pra desativar, ele fica ativado direto. Se você quiser desativar, ó. Aperta estrelinha. Só que... Não é funcional o... O relógio aqui. É só pra você ver a hora mesmo. Ter a noção do tempo, quanto que tá aí no jogo. Se quiser... Os celulares funcionar aí, eu vou deixar aí na descrição. Vai ter aí o link, né? Agora vamos pegar um veículo aqui. Vai ter um link aí na descrição... De... De... Lares funcionais aí, tudo mais. Aí eu vou deixar aí. De... 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 De Michael... Franklin... Eu vou deixar aí, vocês vejam. Né? Se eu... Vamos mudar aqui o horário. Vamos pegar aqui um... Um veículo. Reparem agora no ângulo que o radar ficou, né? Ele muda o ângulo. Igualzinho o anterior, né? A versão anterior, né? Não muda pouca coisa. É só esses esquemas aí mesmo. Deixa eu ir pra um ar. O chão mais escuro aqui, ó. Né? Ele... Ó, vou sair do veículo, ó. Ele volta ao normal. O radar. Como visão de pedestre, né? Vamos dizer. Quando você entra no veículo, a visão fica tipo um GPS. Você pode marcar um local no mapa. Procure marcar os locais sempre nas ruas, tá? Você marcando aqui, ó. No centro. Às vezes pode não aparecer o... 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 O caminho que o GPS indica, tá? Porque tem certos pontos no mapa aí que não aparecem. Mas aqui vai aparecer tudo, ó. Em qualquer lugar que você marcar. Ele aparece. O lugar que não aparece eu não lembro onde que era. Era aqui pra cima aqui. Eu não... Mas, ó. Tá tudo ok. Tá tudo de boa. Quanto mais longe você marcar... Mais legal fica, ó. E pega o caminho mais rápido pra você utilizar. Ó, que legal. Mas isso aí pode acontecer... Quando você tem um salve game bugado, tá? Se ele não estiver marcando. Às vezes não aparece nem esse ícone aí de... Do rude de marcar essa bolinha. Quando você tá com um salve game bugado. Olha aí o radar, ó. E marca ali a quilometragem. Agora, ó. A distância. Se eu não me engano... Eu não tô me lembrado aqui. O outro não marcava a primeira versão. Esse aqui já tá marcando, tá? Tem até uma setinha ali... Indicando ali, ó. Do lado da quilometragem, ó. Do radar. Então, conforme você vai chegando perto do local, do destino... A setinha também indica aonde você tem que virar, ó. Tem uma setinha. Olha ali, ó. Ela indicando, ó. Virar à direita ali, ó. Reparem... Reparem no número ali, ó. 7.67 quilômetros. A setinha agora tá apontando pra esquerda. Quer dizer, eu falei errado. Direita. Esquerda. Então, vamos virar pra esquerda. Ela manda seguir em frente. Aí, agora... Vamos devagarzinho, ó. Manda virar pra direita. Tá vendo? Olha só que legal, ó. Até a setinha tá indicando. Quem sabe mais pra frente ele vai colocar um áudio aí pra... Pra mulher falar. Que nem o mod que eu já postei aí de GPS, né? Em português. Tem vários idiomas. Vou deixar na descrição aí também esse mod de GPS com áudio que a mulher falando. Tá bem legal, tá? Setinha. O root tá todo bacana, ó. Tá bem legal. Deixa eu já aproveitar e demonstrar o esquema do menu, né? Aqui. Vai ter... Não as fontes, mas o fundo, ó. O transparente. Essas fontes aqui é eu que coloquei já do meu, né? Mas ele adiciona esse esquema igual do da versão anterior, a primeira versão, né? Me parece que tem que ter placa de vídeo. Eu não lembro o que eu li lá a respeito disso. Vocês dêem uma olhadinha aí nos arquivos que vinha. Mas me parece que tem que ter uma placa de vídeo, né? Pra processar esse esquema de transparência. O mapa, de boa. Estatísticas. Ele muda todo o esquema. O esquema aqui das letras, né? E também o esquema dos mods, né? Quando aperta a GANS. Olha aí esse esquema do menu, né? Com a telinha preta e as letrinhas, as fontes novas, né? Quando você vai selecionar o mod de veículos, ó. Tá no mesmo esquema do que o outro. É bem legal também. É bem legal, ó. Tá vendo? Dá pra você ir selecionando os seus veículos. Tá bem legal, ó. Agora, quando você sofre um dano forte. O HUD tem aquele indicador, né? Que está... Onde você está levando um dano. Eu vou dar um pulo bem alto. Olha ali, ó. Ele fica com as bordas vermelhas, né? O indicador do HUD. Ou quando você leva um tiro da polícia. Olha aí, ó. Fica com as bordas vermelhas. E quando você entra na água. Ele muda o modo também. Do HUD. Ele está assim no momento. O verde é a energia. E o azul é o colete, né? Então quando você entra na água. Ele muda, ó. Agora, ele divide ali o colete. Com uma cor amarela ali. Essa cor amarela é o seu oxigênio. O oxigênio aí de quando você está nadando. O amarelo vai diminuindo, ó. É o oxigênio. O tempo que você fica... Debaixo da água, ó. Que bacana. Tudo automático, funcional do HUD. Tá vendo? Tá tudo muito legal. Aí você volta ao oxigênio. Volta ao normal também. Beleza? Continuando aqui a demonstração. Temos... A mira também... Do... Headsec, né? Que é igual a do RPG. Do lança-míssel. A das pistolas também, ó. É duas bolinhas. Tec-9 micro-use. Mesmo esquema. E... A do rifle. Ó. Esse daqui é a M4. É o mesmo esquema. E a do rifle, ó. Deixa eu... Selecionar aqui o rifle. É só um pontinho. Né? Diferente da Sniper, ó. Tá vendo? É só um pontinho. Que é o rifle, ó. Certo? Então vamos... Selecionar aqui. Vamos... Vamos confirmar aqui o... O esquema da polícia. Pra ver como é que tá aqui, ó. Vou pegar aqui perto da área, né? Tá vendo? Nível 5, né? De procurado, ó. Olha só como fica o nível. O círculo, ó. Gigantesco. 5 estrelas, ó. O helicóptero já está aqui, ó. O círculo, né? Do helicóptero. Né? Tá bem aqui, ó. Marcando tudo direitinho. Olha lá. Já tem os policiais chegando ali, ó. Né? Os pontinhos, ó. Os policiais aqui. Tá do mesmo esquema, ó. Eu acho que eles estão... São aqueles policiais que andam a pé. Olha eles ali, ó. Olha só que legal aí, ó. O marcador funcionando direitinho. O helicóptero indicando, ó. Tá muito legal, ó. Igualzinho do GTA V. Ele marca só o helicóptero da polícia no radar. O helicóptero que é o... Que é o... Tipo, aquele que... Que é o da câmera de reportagem, né? O helicóptero bunker, ele não marca. Ele marca só o da polícia mesmo. Tá bem legal aí o esquema. O radar funcionando. Tudo direitinho. Só faltou as viaturas mesmo, que eu não estou vendo nenhum aqui. Mas é isso aí, galera. Se eu não estiver esquecendo de nada. Vai ter até um... Vai ter aí um... Manualzinho que vai vir junto, né? Vocês dêem uma olhadinha. Manual de instruções, tudo. E quem quiser, eu rude aí. Com esta versão aqui, onde você seleciona as armas, né? Normalmente. Como você selecionava antes. Ou como o modo GTA V mesmo. Você tem que segurar a tecla N. Você pode escolher aí. Beleza? Então, galera. Então... Fui! Fui! You know, running's only gonna make it worse. Não! Fui! 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 Se inscreva no canal.